olha lá galera mais um vidinho aí desce aí dentro da água Marcelo você aí Marcelo pelejama é muito três dias batendo doído em cima em cima é peixe chama quer tirar aí meu gigante nossa meu Deus quer atola aqui até quer atola até no meio das pernas meu Deus calma aí isso aí se quiser der olha lá o tamanho do peixe tá cansado menino eu e ela sabia Deus Deus não fala não pediu tanto tá aí a benção isso aí graças a Deus mais um dia terminado em alegria beleza três dias ferrado três dias travado ainda tem chance de pegar mais um ainda tá cedo rapaz tá chegando olha o tamanho do peixe galera olha o tamanho do peixe meu Deus vou parar filmar pra pegar o peixe tá cedo tá cedo